Fala galera, bom, vou começar aqui mais uma customização, mais um bonequinho daquele Superman de 17 reais, e vou customizar ele naquele personagem Acesso, que é o que tem o poder de viajar entre as duas, digamos assim, dimensões, né, a DC e a Marvel, pra quem leu o DC vs Marvel sabe de quem que eu tô falando, então, vamos começar mais um trabalhozinho, e até o próximo vídeo, beleza? Bom galerinha, dando começo aqui, então fiz a jaqueta dele com EVA, da parte de baixo, com EVA vermelha, e a parte de cima é azul, depois tem que dar os efeitos, né, pintura de preto, essas coisas, e montar ela, mas eu vou montar depois que eu pintar todo o boneco, que aí eu vou colocar ela e vou montar, porque não vai ser uma jaqueta de ficar com de tirana, né, ela vai ficar sendo, ela vai ficar fixa aqui nele, né, vai ter mobilidade aqui embaixo, vai poder mexer os braços, mas ela não vai sair, tá? Então, tá aqui, mais um pedacinho do nosso acesso. Bom galerinha, tô aqui, quase finalizando o acesso, então as pernas eu já pintei as partes que eu precisava, né, vai ficar mais atrás dele, né, que essas partes eram vermelhas, agora são azuis, azuis e azuis. É difícil de achar o mesmo tom de azul do plástico, né, infelizmente. Aí tá aqui o corpo, então eu já pintei as partes que eu precisava. Já tá praticamente pronto. As partes de EVA, né, que é da jaqueta. Falta, ah, e os braços. Já estão aqui, com os seus detalhes. Falta apenas, pra terminar a cabeça, a mão eu preciso dar uma retocadinha ali. Fica legal? Então falta só a cabeça que tá aqui. Preciso primeiro mexer nela. Difícil de focar ela. Tá? Beleza, próximo vídeo eu já venho com ele finalizado e montado. Beleza, galera? Então, até depois. Bom galerinha, finalizando. Tá aqui o acesso. Né, terminei a pintura dele. Tá bonitinho. Ficou do jeito que eu queria. Tá? A jaquitinha, tá legal. Ficou muito legal. Simples, mas legal. O lance dos olhos, eu resolvi deixar branco. Achei que ficou legal, porque como é uma figura que vai acessar vários universos, então fica legal ele ter... Fica com um visual diferente. Uma coisa legal. Como se ele enxergasse além, né, do que os outros veem. Né, e continua com aquelas articulações. Tá aqui. Legal. Então esse é o acesso... Marvel DC. E é isso, galera. Sem mais. Espero que vocês tenham gostado. Bom, então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado mais dessa customização. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que... Colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Beleza, galera? Um abraço. E até a próxima. Sim, sim, sim. Música Música